Legal. A gente não falou até agora da tabela de preço, mas isso é coisa que cabe lá na preparação. Mas um pouco mais além disso, vamos pensar que eu já esteja com a tabela de preço preparada, material preparado, tudo isso, e também agora eu quero entrar, eu quero saber como descobrir essas feiras. O Brasil é conhecido internacionalmente por ser um grande exportador de alimentos. Então vamos tomar por base o mercado de feiras internacionais, o mercado de alimentos mundial. Como é que eu descubro quais são as feiras que eu tenho que participar? Onde que isso está acessível? Sim. Então, Carlos, existem, na verdade, existem calendários já específicos para cada setor, dentro das associações, das câmaras de comércio, isso é acessível online para vocês. Mas é importante o empresário já fazer um planejamento anual de participação nessas feiras, pelo menos nas principais delas, nas mais proeminentes, que vão ter maior destaque, maior participação. Quais são essas de alimentos? Bom, as de alimentos eu posso citar algumas. A GoFood, no Emirados Árabes, tem a Cial de Paris, tem a Cial do Canadá, da China, tem a Anuga, que é na Alemanha, que ela é uma feira muito, assim, voltada para produtos orgânicos, que está essa tendência agora para orgânicos. Tem também, já na Ásia, né? Estados Unidos, qual que é? A Fence Foods. Fence Foods. Fence Foods, ela é uma das maiores. Tem outras também, mas para alimentos, de forma geral, a Fence Foods. E na Ásia, qual que é a mais importante? Na Ásia, você tem uma feira que está crescendo bastante, que é a CIE, que é na China, e tem a Foodex, que é no Japão. Essa é famosa, né? É, exatamente. É uma feira muito bacana de participar, porque ela é uma feira que ela lança tendências para o mercado asiático inteiro. Então, já consegui descobrir aqui como é que meu produto está lá fora. Sem dúvida, sem dúvida. E o mercado japonês, ele é um mercado que ele é conhecido por ser um mercado muito exigente, que preza por qualidade e não quantidade, né? Tem esse antagonismo aí entre China e Japão. Todo mundo quer entrar na China, mas você tem quantidade para entrar na China? Não tem. Então, uma pequena e média empresa, às vezes, é melhor ela focar na qualidade, num diferencial de embalagem e tudo mais, e tentar entrar no mercado japonês, no mercado coreano. Com valor agregado maior. Com valor agregado, do que já de cara tentar entrar na China, que vai ser muito mais difícil. Então, essa feira do Japão, ela é uma feira muito importante para o mercado, para o setor alimentício. É uma feira que eu vou estar presente. Ó! É uma feira que eu vou estar com um stand lá, eu vou estar apresentando alguns produtos aqui do estado do Espírito Santo, alguns produtos de fora também, de São Paulo, produtos com muito potencial de vindo lá fora, né? De empresas que já estão com um nível de maturidade um pouquinho maior, são empresas que já vêm se preparando gradativamente para entrar em mercados externos. Então, eu fiz uma seleção bem criteriosa dessas empresas e dos produtos que eu iria levar dessas empresas. E essa parte de divulgação, ela é muito importante. Ela é essencial para quem quer vender. Então, você fez exatamente... O que você fez foi a pergunta que eu fiz lá atrás. Você está ajudando várias empresas a diluírem essa sua participação. E você é a cara dessas empresas lá fora. Exatamente. Eu fui a pessoa de confiança, né? Que eles estão delegando essa responsabilidade de ser a marca, né? De representar a marca lá fora. Então, o papel do trader é justamente esse. Ele vai negociar, não somente negociar, mas ele vai divulgar o seu produto lá fora. É uma vitrine. As feiras, elas são para você ver e ser visto. Você participar de uma feira é importante por isso. Porque você vai se fazer presente em um novo mercado. Você ainda não é conhecido no Japão. Então, você precisa dar o primeiro passo. Então, participando das feiras é importante por essa... Marcar presença internacional. Estabelecer a sua marca lá fora. E aí, depois, outras ações de marketing, outras ações de publicidade se fazem necessárias em paralelo. Legal. Você vai levar uma seleção, um grupo de empresas. Me conta como foi selecionar este grupo de empresas. E me conta como foi, dentro de cada empresa, selecionar os produtos. É, não é um trabalho muito fácil de ser feito. A princípio, essa seleção é feita com base no grau de maturidade da empresa. Que é justamente isso que a gente falou. O quanto a empresa está preparada, se estruturou para começar a exportar. Ela já tem uma tabela de preço em dólar. Material fornecido, material promocional. Um site. O próprio produto dela. Aí, eu já começo a análise do produto em si. Como que está a embalagem dessa empresa? É uma embalagem muito simples, que não tem diferencial. A questão do shelf life, o tempo de prateleira que aquele produto pode ficar. Porque não é qualquer produto. Alimento, principalmente, são produtos perecíveis. O prazo de validade são curtos. Então, aquela empresa está preparada para ter um shelf life longo. Aí, Japão, pelo menos, tem que passar de, no mínimo, seis meses de shelf life. Então, você não pode levar produtos com uma validade menor do que essa. Então, é uma análise bem criteriosa. Você precisa ver design. Você precisa ver qualidade do produto em si, da embalagem. Você precisa ver o grau de maturidade da empresa. Se ela já tem a estrutura para mandar aqueles produtos para fora. Porque também, de nada adianta eu participar de uma feira. Fazer a divulgação. Eventualmente, até fechar uma venda. Isso daí é uma coisa um pouco mais difícil de acontecer na feira. Porque a feira tem mais o caráter promocional. Mas pode ser que aconteça. Imagina se acontece. E não tem. Eu volto com o pedido e ele não tem como atender. Então, capacidade produtiva. Analisa a capacidade produtiva mesmo. O quanto que ela está preparada. O quanto de capacidade ociosa que aquela empresa teria para atender um novo mercado. Se ela tem máquina suficiente para atender aquilo dali. Agilidade, flexibilidade. Você está lidando com o mercado externo. Você tem que ter agilidade em responder esses pedidos. Então, há uma série de fatores, de critérios que a gente leva em consideração na hora de selecionar. Tanto a empresa quanto o produto. Não pode ser... O empresário que acha que vai diluir o seu estoque que está parado interno no mercado externo não sobrevive. Esse não tem condição. Não é dessa forma. A estratégia para exportação não é essa. Ele tem que direcionar... Na verdade, ele tem que incorporar essa nova atividade com outro foco. Não é somente dar vazão ao produto que está encalhado. Mas porque a gente está falando de alimentos, a gente está falando de produtos que têm validade. Ele tem que incorporar... E nem aproveitar o dólar, que teve uma variação positiva. Na verdade, isso queima o mercado. O empresário tem que pensar na exportação a longo prazo. Eu vou incorporar essa atividade à minha empresa. Eu quero manter um equilíbrio no meu faturamento. Onde 70%, 60%, 70% do meu faturamento vai ser destinado ao mercado interno. 30%, 40% para o mercado externo. Uma vez que ele atinge esse equilíbrio, ele está muito bem financeiramente. E não contar só com os momentos de crise. Oportunidade. Isso, oportunismo. Está ruim aqui. Não é nem oportunidade, é oportunismo. Está ruim no Brasil, eu vou exportar. Não é assim. Porque quando aqui reaquecer, você vai deixar seus clientes lá na mão. Então, a gente fala que o custo de recuperação de uma empresa no mercado externo, ele te custa 7 vezes mais quando você tenta recuperar aquele cliente lá. Então, o ideal é você entrou, mantenha uma relação de confiança, uma relação sustentável com aquele seu cliente lá fora. Se estruture para isso, esteja pronto para isso. Porque uma vez que você entra, você tem que ter credibilidade no mercado. Muito bem, você viu aí o quanto de conteúdo nesses poucos minutos que a gente gravou até agora. Quanta coisa nova que você e eu aprendemos. Se você me segue, sabe que aqui a gente sempre quer colocar conteúdo relevante no seu dia a dia, distribuído por qualquer meio. Antes de fechar esse vídeo, eu queria te falar duas coisas. A primeira delas é que se você ainda não está inscrito no canal, aqui na lateral tem um ícone para se inscrever. Clique e se inscreva, porque a cada novo conteúdo você vai ser notificado. Não esqueça de marcar a sineta, porque aí você vai ser avisado. E se você quer participar de uma lista que a gente tem aqui no Comex Blog, exclusivo sobre exportação, aqui embaixo você vai encontrar um link para se inscrever. Clique e coloque o seu melhor e-mail que você vai receber conteúdo em primeira mão. e eu garanto que você não vai receber spam. A gente odeia spam. Muito obrigado pela sua audiência e paciência em ficar com a gente até agora e até o próximo vídeo. Até mais!